Fala galera a pessoa curte o canal dicas e pescas mais uma 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 série do nosso pós pescas é a nossa quinta quinta edição lembrando a todos que todos os vídeos que vocês se vocês perderam algum vídeo aí vai tá aparecendo o balãozinho da arcade mostrando sempre do primeiro até o último tá galera então vamos lá bom já falamos diversos tipos de assuntos sobre o pós pesca né falando de carretilha falando de molinete falamos de material falamos de iscas né e agora o tão falado aí né alguns detalhes de coisas que a gente tem que fazer por exemplo o suporte hook que é para o jumping jig tá os nossos giradores tá inclusive até anjo anjois tá é o ideal para fazer alguns snaps também mas o zé não tem tanto problema o importante são as partes que a gente usa mais é os terminais né que acabam sofrendo mais com os desgastes tá bom tudo isso que tá aqui você vai levar para a água doce vai lavar na sua torneira aí da sua casa tá esses casos que eu tô falando para vocês são mais em casa de água salgada por isso que eu tô fazendo esse pós pesca pessoal de água salgada pescador aí de praia e tal sempre pede essas dicas porque acabam estragando ou perdendo até peixes por causa desse tipo de dicas que acabam faltando aí é informações tá bom o sapinho não vou mostrar que o sapinho é uma parte metálica só passar uma água guardar na caixa mas o suporte hook deve ser tratado e inclusive dá sempre uma olhada sempre uma pescaria ou outra a sua parte da linha né onde vai amarrado porque ela também se desgasta e você pode perder o peixe na ferrada tá então tá sempre olhando se ela tá em ordem se tá é a linha não está podre ou então desgastada é uma dica muito importante para você tá sempre olhando conforme você vai não só jogar na sua caixa de pesca pegar e limpar tá tá vai tratar você vai ter que dar um talento no seu anzol também porque entra em contato com o peixe então é necessário passar uma aguinha tal né não precisa levar sabão nem nada mas pelo menos passa uma água e passa com a mão com cuidado para não se ferir tá giradores também na água passar na sua corrente ok por para secar né pelo menos um dia para o outro porque ele entra água lá dentro não sai na hora ok e a gente também vai tratar deles dois aqui desses três aqui no caso o anzol também tá seu anzol que você não vai deixar só jogado na caixa logicamente tem que dar um trato mesmo então o que que você vai fazer bom vou tirar aqui e novamente eu vou pegar o meu plano porque eu não quero sujar aqui a minha pancada e também fica eu acho que vai ficar bem melhor e é bom tratar sempre assim gente ou com um plano ou com aqueles papéis absorvente papel toalha porque aí você já limpa sujeira e já guarda né então vamos colocar aqui novamente eles aqui tal o anzol não tem o que falar lavou secou tá lubrificante spray ok ou o óleo singe beleza deixa sair o excesso deixa até aqui de lado que aí sai o excesso eu já coloco na minha caixinha bom vamos pra parte dos giradores tá giradores eu peço pra vocês fazer o seguinte dá um pingo de óleo cígera aqui ó porque a lubrifica lá dentro né e ele gira melhor tá e por fora aí um lubrificante spray ó o outro que eu tenho aqui ó o mais comum e pode ver que ele já é antigo e não me deu problema ainda ó deixa o pingar um pouco lá dentro de uma rodada e tal e lubrificante spray mesma coisa esse aqui com o gira com o snap tá esse aqui o snap é em aço inox então não tem problema nenhum não tem o que fazer com ele mas o girador sim você vai lá o pinguinho de óleo aqui dentro e lubrificante spray ela vai durar por um bom tempo cadê meu suporte aqui o suporte hook nada na linha tá nada na linha se você quiser você joga aqui é silicone spray tá mas eu não ponho nada na linha não deixa secar bem porque eu vou a linha tem que secar bem tá e aí um lubrificante spray pra ajudar deixa secar naturalmente ou na toalha ou papel toalha ou e um pano qualquer e guarda minha caixa de pesca ou você já pode até adiantar um pouco o processo dobra em cima pra tirar bastante o excesso e já pode guardar ok então galera essa é a minha dica aí tá tá é muito essencial tá é porque isso aqui pode contaminar inclusive mais uma dica que eu dou todo material inclusive isso que você usar leva sempre um potinho de margarina ou outro pode ser parado coloque tudo junto tá nesse material desse material usado separado das iscas que você usa que estão limpas porque porque esse material contamina os outros então se eu usei só isso eu não quero ficar limpando o que estava na caixa inteira ok então porque consequentemente você que pesca água salgada se você colocar isso junto com os outros estará contaminando todos os outros ok então deixe separado um potinho tudo que você usou você coloca num potinho lá separado com tampa jogar na sua bolsa de pesca quando chegar em casa e faz todo esse processo ok não esqueça de se inscrever no canal curtir a nossa página no facebook dá uma olhadinha nosso blog rival do ribas ponto blog esporte ponto com ponto br siga no instagram e no twitter um abraço pessoal tchau tchau e aí e aí